O pastor Anderson Silva falou em orarmos para que a mandíbula do Lula fosse quebrada. E o Flávio Dino, ministro da Justiça do Lula, falou em acionar a PF para investigar oração. Tá parecendo que os milhares de ministérios no governo não são o suficiente. O que a gente vê na igreja, ministério da oração, parece que agora a gente vai ter no governo. Então, antes que eles prendam a todos nós, a gente vai falar sobre isso. Essas orações imprecatórias, famosas e polêmicas, elas valem para hoje? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Pessoal, vamos por parte. Hoje, qualquer clamor por justiça é encarado pelos cristãos, por boa parte dos cristãos, como uma ofensa a Jesus, como coisa do Antigo Testamento, como um ataque ao ame o inimigo. Meu Deus, não mata, retrucam eles. O que parece é que muitos cristãos atuais não sabem relacionar o amor, a misericórdia, com a justiça divina. Quer dizer, na realidade, uma boa parte aniquilaram mesmo a justiça divina. Eles pensam que há um conflito em Deus quanto a isso. Nós podemos, muitas vezes, não saber como relacionar, mas Deus sabe relacionar a justiça e a misericórdia. O que se prega hoje, muitas vezes, é um falso amor, que tolera o mal. O amor de 1 Coríntios 13 não se alegra com a injustiça. Abacuque descreve Deus de uma maneira, assim, muito interessante. Ele fala que Deus é tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal. Vejamos algumas manifestações do juízo de Deus, da ira de Deus, lá no Antigo Testamento, primeiramente. Na época de Noé, Deus destruiu o mundo. Pense comigo, todos morreram, velhos, crianças, mulheres. Um pai morreu com seu filho no colo. E não tem como dizer, ah, não sei o que foi. O texto é claro, a maldade do homem subiu até Deus e Deus puniu o homem. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Diz Amós 3, 6. Ou seja, acontecerá juízo, calamidade em alguma cidade sem que Deus tenha operado? Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Quem diz isso são os discípulos do herege Marcião. O Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Ou pra eles, Deus do Antigo Testamento matou muita gente, mas ele pôs a mão na consciência e enviou Jesus, não pra redimir a humanidade, mas para se redimir. Pra eles, Jesus é um Deus convertido, arrependido pelos juízos efetuados no Antigo Testamento. Mas isso é um grande engano. Nós vemos o juízo de Deus também no Novo Testamento. Por exemplo, um dos exemplos mais claros aí, Ananias e Safira, que mentiram. Por conta de uma mentirinha assim, que aparentemente não faria mal a ninguém. Bem, eles mentiram ao trazer a oferta, enganaram lá sobre o valor da oferta. E diz o texto, morreram. Pedro falou, você tá mentindo pra Deus. E pum, caíram mortos ambos. Depois a gente pode citar Apocalipse. O anjo de Deus toca a trombeta e uma desgraça acontece. Calamidade sobre a natureza, água afetada, os astros afetados. Deus toca, ou melhor, o anjo toca a trombeta, e gafanhotos saem, torturando os homens, a ponto de os homens pedirem a morte. Mas diz o texto, que a morte iria fugir deles. É como se fosse assim, a angústia era tamanha, e o povo pedisse misericórdia. Como? Eu quero morrer. E Deus dissesse, não, não haverá misericórdia pra vocês. Independentemente de quando você crer que isso aqui vai acontecer, que isso já está acontecendo, ou ainda vai acontecer, o que tá muito claro aqui é que Deus manifesta o seu juízo contra os homens, e aqui de uma maneira implacável, sem nenhum pingo de misericórdia. Então, a misericórdia nunca anulou a justiça de Deus. Na realidade, a misericórdia só pode ser exercida porque primeiro a justiça foi cumprida. Em Isaías, se anuncia a obra do Messias, e se anuncia como Deus, Pai, encarou a crucificação de Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus teve prazer porque ele estava satisfeito. O mal foi punido. A justiça foi estabelecida. É muito interessante como que muitos pastores, eles trazem como carro-chefe de sua mensagem o amor. Mas quando Paulo vai resumir o Evangelho em Romanos 1,16, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque nele se revela a justiça de Deus. Sim, o modo que Deus salvou o homem foi algo miraculoso, estrondoso. Por quê? Porque foi de maneira justa. Como Deus poderia salvar um homem mal sem que Deus fosse taxado como alguém injusto? A crucificação é isso. Então, quando Paulo vai resumir o Evangelho, ou anunciar o Evangelho em Romanos, ele fala, nele se conhece a justiça de Deus. Isaías declara que o efeito da justiça será a paz. Não há paz sem justiça. Por não entenderem isso, muitos cristãos estão tolerando o mal. E por isso estão praticando o mal. O que vai contra o amor. Estão sendo injustos. E o amor, diz Paulo, não se alegra com a injustiça. Por exemplo, eu me lembro de uma senhora, uma vez ela trabalhava como diretora de um hospital e havia ali um enfermeiro que estava abusando das pessoas. Ao descobrir, ela simplesmente despediu o cara sem contar para ninguém. Ela pensou que estava amando o inimigo. E eu disse, não, você não amou o inimigo. Você odiou as vítimas. Afinal, esse cara vai repetir isso em outro lugar. O desejo por justiça é uma coisa extremamente natural. Pense, por exemplo, em uma mãe que teve a sua filha triturada por um violentador. Aí o cara foi preso. Dez anos se passam, a justiça é lenta pra caramba. Dez anos se passam, sai a sentença. O cara já está preso, mas sai a sentença. O que a mãe sente? Alívio. Você quer me dizer que esse sentimento é um sentimento ruim? É errado. Cuidado, porque a sua falta de revolta contra a maldade revela não um coração amoroso, mas indiferente para com o pecado. Só homens depravados não se indignam diante do mal explícito. Então, esses conceitos são importantes de se falar pra estar aí como base, pra que a gente possa ter uma boa interpretação do texto bíblico. E aí a gente chega aos salmos imprecatórios. Aqueles salmos que os salmistas, eles clamavam a Deus pra que Deus fizesse justiça. Um dos mais famosos é o salmo 137. Lembra? O povo de Deus está lá na Babilônia depois de ter sido esmagado pelos babilônicos. E os babilônicos pedem a eles que cantam músicas felizes. Ou seja, uma humilhação, uma tortura. Você acabou de perder seus pais, saiu da sua família, da sua terra, e você está como escravo em outro país. Eles falam, comemorem, vamos comemorar. Uma humilhação. E aí ele conclui o salmo dizendo assim, Feliz aquele que pegaram os filhos dos babilônicos e esmagá-los contra a pedra. Você tem que lembrar o que aconteceu com aqueles israelitas. As mulheres deles foram estupradas, homens destruídos. E assim, geralmente, crime de guerra, geralmente estupro em guerra é coletivo. Um pelotão inteiro estuprava uma mulher. Costuma ser assim. Mulheres estupradas, homens destruídos, crianças trituradas. Lamentações fala como que o povo ficou. Gente com o bebê, sabe? O bebê no colo e o bebê morrendo ali porque a mãe não tinha de mamar, não tinha como dar mamar pra criança. Tamanha fome. Morada de chacais, anunciou Jeremias, que Israel seria morada de chacais. Ou seja, é um animal carniceiro. A única coisa viva seria um montão de ruínas. Israel iria se tornar montão de ruínas e morada de chacais. Ou seja, olha, a única coisa viva aqui serão os carniceiros, os animais carniceiros que vão devorar os corpos de seu povo que estarão espalhados por todos os lugares. E o que os historiadores também dizem é que muitos judeus foram empalados quando você atravessa uma vara pelo orifício traseiro e deixam a pessoa ali morrendo lentamente. Ou seja, a situação deles foi horrível. Foi, assim, uma situação de angústia profunda. E por isso, esses judeus, diante de tamanhas calamidades, eles oraram assim, Deus, extermine esse povo, acabe com esse povo. E parece que a oração foi ouvida, e a gente vê isso lá em Daniel, que mostra o período em que o justo juízo de Deus veio sobre os babilônicos que foram arrasados pelos persas. Mas qual a interpretação que alguns dão para este salmo? Primeiro, a Bíblia tem erros, e aqui o salmista está completamente errado. Segundo, aqui é fruto de um coração pecaminoso, amargurado. O problema é que no Novo Testamento, a gente tem santos pedindo vingança. Lá em Apocalipse capítulo 6, os santos estão no céu, ou seja, sem nenhum resquício de pecado, e eles foram assassinados de maneira cruel. E diz o texto que eles oravam assim, Terceiro, Ah, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Veja, no próprio Sermão da Montanha, em que Jesus fala sobre amar o próximo, antes de falar, ele diz o seguinte, Olha, não penseis que eu vim... Antes de dar o seu discurso, o famoso Sermão da Montanha, ele diz assim, Não penseis que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus usa o tempo todo, durante esse sermão, uma seguinte linguagem, Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Como muitos evangélicos interpretam essas expressões de Jesus? Ouviste o que foi dito? Seria o que a lei dizia. O eu, porém, vos digo. Agora eu estou aqui, Jesus, mudando tudo. É um novo período. Mas como o Martinoi Jones explica no seu comentário sobre o Sermão da Montanha, não é essa a interpretação correta. O ouviste o que foi dito? Significa o seguinte, Sabe o que os mestres diziam? Sabe como eles interpretavam a lei? Eu, porém, vou dar a vocês a interpretação correta. Vamos pegar um exemplo. Ouviste o que foi dito? Odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Amarás o teu inimigo. Ora, não há nenhuma ordem no Antigo Testamento para odiar o inimigo. Pelo contrário, Provérbios 25, 21 diz assim, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ora, então já havia amor ao inimigo no Antigo Testamento, assim como também havia orações imprecatórias. E o mesmo a gente vê no Novo Testamento. A graça, a perdão, a misericórdia para os inimigos, mas também há um Deus muitas vezes julgando os homens ímpios. Pense, por exemplo, em Paulo, em Atos 13, quando ele amaldiçoa um mágico e o cara fica cego. Ou então, em Pedro, como eu acabei de citar, que não foi misericordioso diante de uma mentirinha. E aquilo que ele fala se cumpriu. Os caras caem mortos. Parece que o salmo evocado pelo pastor Anderson Silva é o salmo 3, versículo 7. Parece-me que há no Novo Testamento espaço para essas orações imprecatórias. Eu acho que é um tipo de oração, assim, das mais difíceis. Parece-me que exige um nível de espiritualidade altíssimo para saber. Quando fazer? Mas é claro que no Novo Testamento tem espaço para a justiça e para a misericórdia. Eu não sei o que mudou em Deus ou em nós diante das situações, assim, desesperadoras de injustiça. Deus não se indigna mais. Nós não gememos mais diante da injustiça. Na cruz, a graça e a justiça se encontraram. Em muitos outros lugares também. Na educação de nossos filhos. O pai perdoa o filho e mesmo assim o repreende. Ou como no caso do ladrão na cruz, que foi perdoado, mesmo assim viu a justiça se cumprir nele, já que Jesus o livrou do inferno, mas não o livrou da tortura da cruz, que era horrível. Era pior que quebrar o queixo. Vemos a ira e a misericórdia de Deus na pregação, em que se apresenta a lei e que expõe e condena os pecados, ao mesmo tempo em que se apresenta a graça. Vemos a justiça e a graça na oração de um crente que viu a sua filha ser triturada. E ora, ora para que Deus leve o bandido à salvação, mas lá na cadeia. E sabe, muitas vezes a justiça é um ato de misericórdia ou leva a atos de misericórdia. Quando Deus se ira contra Nabucodonosor por conta de sua arrogância, Deus o pune e faz com que ele comece a pastar como um animal. Tal humilhação o levou a se humilhar diante de Deus. Ou pense nas trombetas tocadas lá em Apocalipse. Cada trombeta anuncia uma catástrofe no mundo. Doença, morte, miséria. Essa sessão das trombetas se encerra com João dizendo que os homens que sobreviveram não se arrependeram diante dos juízos. Ou seja, a trombeta servia para convocar o povo. Aqui, os juízos de Deus serviam para chamar o povo ao arrependimento. Como aconteceu com Israel, que pecava, vinha a justiça, o juízo de Deus, e isso levava o povo a aclamar a Deus. Assim, o juízo servia para trazer misericórdia. Como, por exemplo, a mensagem de Jonas aos Ninivitas, que era um povo terrível. Jonas vem e começa a dizer Nínive será subvertida. Muitas pessoas aqui terão o queixo quebrado. E justamente ouvir isso, esse clamor, essa afirmação de Jonas, isso levou o povo a aclamar a Deus e a se arrepender. E aí, então, a misericórdia veio sobre o povo. Então, assim, para mim, parece que há espaço para orações imprecatórias hoje, mas eu reconheço. É um tema difícil. E acredito que há homens piedosos que discordam disso, sem problema. Agora, a questão, a questão é um ministro proibir a oração. O governo agora é fiscal de prece. Ele não incitou nenhuma ação humana à violência. Ele pediu a Deus. Insatisfeito com a justiça humana, o pastor clamou pela justiça divina. Sabe o que está acontecendo? Me lembra da Babilônia, que mandou os judeus para a fogueira, porque por conta de oração. Lá não havia liberdade religiosa. Mas aqui a gente tem, né, Dino? O Dino, em querendo investigar a oração, também me lembra do clássico livro de George Orwell, 1984. O controle do governo sobre o povo era tão grande que havia uma teletela em cada casa, uma espécie de TV que vigiava cada passo de seus cidadãos. Aqui, a teletela, no Brasil, está sendo colocada até dentro de nossas almas. Você não pode desejar orar no seu íntimo, algo que ofenda o governo. Agora você não pode mais manifestar insatisfação e angústia no seu quarto. O doutor Tiago Vieira, que é especialista em direito religioso, disse o seguinte, ministro da justiça pode usar a Bíblia conforme a cabeça dele, mas um pastor não pode usar. É crime falar um salmo? Parece que eu estou vendo o japonês da PF batendo na casa do pastor Anderson com uma Bíblia na mão, dizendo, pastor, sua fala não representa o espírito cristão, conforme Mateus, artigo 5º, inciso 9º. O senhor incitou Deus Pai a quebrar os dentes do presidente. Por esse crime, o senhor está preso. Aviso que se Deus quebrar os dentes do presidente, a pena aumentará. Genial, genial. Mas é piada, né? Ih, caramba, piada também não pode, né? Da cadeia. E agora? Ah, mas não pode orar. Não pode fazer piada. Não pode pregar o evangelho. Não pode expor o pensamento. A gente já está preso, né? E aí, olha. Obrigado.